Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou o Victor Hugo Toro, maestro da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje, teremos Visíveis com Daniel Salvi. Curta o nosso canal e compartilhe também. Alô, alô. Testando, testando. 1, 2, 3. Já tá filmando? O coração tá... Não, eu falei, não, vou compor aqui com essa luz, né? Vai passar uma gata voando. Isso é meio blur. Já botei pra gravar. Legal. Meu nome é Eduardo Neves Albergaria, mais conhecido como Eduardo Albergaria. Tenho 41 anos, trabalho na parte técnica desde 2000. Meu nome é Maíra Prates, eu tenho 38 anos e eu trabalho com iluminação há uns 15 anos já. Eu sou Karen Meza, eu tenho 26 anos e eu trabalho com a técnica há uns 4, 5 anos. Bom, eu sou Francisco, mas todo mundo me chama de Chico, Chico Barganian. Tenho 35 anos, há 17 anos, 17 anos trabalhando como técnico. Eu fiz artes cênicas na Unicamp e aí a gente fez uma peça que foi uma peça que rolou de circular mais, que a gente foi para alguns festivais. E a gente teve uma apresentação específica, assim, que foi em Jaguariúna, que é uma cidade do lado de Campinas. A gente teve que chamar um técnico para ir com a gente, a gente era um grupo só de universitários, né? E não era uma apresentação com dinheiro nem nada. E eu falei, nossa, a gente chamou esse cara para trabalhar de graça, mas qual que é a coisa, né? Ah, porque ele sobe na escada. Eu falei, ué, mas eu posso subir na escada. E foi meio que essa a virada para mim, assim, foi só eu pensar assim, eu posso subir na escada e mexer no negócio? Sem ter nem noção do que que era a coisa toda ainda. Eu fiz o curso Bastidores da Sena, depois eu fiz uma residência, um tempinho lá no Lume com o Chico, comecei a trabalhar no Fevereiro Estival e aí foi, assim. Desde 1995 eu fiz curso técnico em eletrônica. Então, quando eu fui para a faculdade, logo no primeiro mês abri uma vaga para a área de iluminação e sonoplastia. Eu comecei o primeiro mês de graduação, mais ou menos em março, abril de 2000. Meu pai é músico desde a adolescência dele, eu convivo com isso desde criança. Quando eu fui fazer a faculdade de teatro, eu já tinha 18 anos. No meio da faculdade eu descobri que tinha uma disciplina de iluminação. Entrou o Elcio Rossini, que vinha das artes plásticas, que trouxe uma outra abordagem de iluminação. E isso virou a minha cabeça. E a partir dali eu comecei a trabalhar, buscar formação, buscar cursos. Não tinha uma formação na época específica para iluminação na faculdade. Em determinado ponto eu cheguei para assistir um espetáculo dos meus colegas. E a produção estava enlouquecida, porque a iluminadora ia ter que se ausentar numa apresentação e não tinha quem substituísse. Eu disse, olha, se precisar eu estou aí. Já assisti o espetáculo com caneta e papel na mão, anotando as dicas, porque o próximo ensaio eu ia assistir. E o seguinte era a apresentação que eu ia operá-los. A partir disso eu tirei minha DRT, eu fui me formalizando, pegando cada vez mais trabalhos. E em paralelo com isso, eu comecei a trabalhar com vídeo para um estúdio de áudio. Então eu acabei trabalhando com filmagem, edição de vídeo, edição de áudio. E hoje eu trabalho com tudo isso. Foi meio por acaso, na verdade. Eu escolhi fazer uma graduação em artes cênicas, meio sem saber o que era uma graduação em artes cênicas. E durante a graduação eu acabei me envolvendo com um estágio que tinha na Casa de Cultura, vinculado à universidade. E esse estágio era gerir tecnicamente um barracão. E a construção desse espaço foi a nossa escola técnica. É assim que eu comecei a conhecer e lidar com a técnica do teatro. Hoje eu trabalho com montagem, eu subo na escada, faço operação de luz e estou estudando e cada vez procurando mais criar luz. Eu trabalho tanto com produções maiores, que tem um monólogo que viaja, que é uma coisa super delicada. E daí eu faço, tipo, acabamentos no cenário, que tem a ver com a luz. Mas eu também trabalho com o grupo, que aí é aquele negócio, tipo, quanto mais gente ajudando melhor, né? Então não é que eu sou paga para operar luz, então eu só vou operar luz. Eu acabo fazendo todas as coisas, assim. E já teve trabalho que eu fiz só para montagem de cenário também. Mas por incrível que pareça, assim, né? Tão incrível essa área, eu acho que é mais difícil de você ser contratada como freelancer, assim, sendo mulher, do que na iluminação. Eu já tive que convencer uma produtora de que eu pegava no pesado para montar um cenário. Mas com a luz eu já vejo que a coisa, principalmente na criação e na operação, o campo já está um pouco mais acostumado com a nossa presença, assim. Hoje eu faço parte do núcleo gestor do Fevereiro Estival. Eu acredito que hoje em dia seja a função que mais desvia da técnica na prática. Acabei chegando ali justamente para ter alguém da técnica integrando esse núcleo. E acredito que a principal função que eu exerço é como técnico de iluminação para grupos de teatro, principalmente. E há quatro anos, junto com outros colegas de trabalho, de outras funções, a gente desenvolve o curso Bastidores da Cena, que é uma coisa recente na parte técnica, ter esse olhar pedagógico. Mas acabo trabalhando com toda essa parte técnica, tanto de som, luz, maquinário, até contrarregragem também, muitas vezes, dentro dos espetáculos. Eu gosto mais de chamar a função como técnico de teatro do que como técnico de iluminação, técnico de som, técnico de palco. Porque a gente que acaba tendo mais contato com um grupo e não sediado num espaço, a gente acaba permeando essas outras funções. Eu digo isso porque eu já trabalhei também em um teatro e dentro do teatro costuma ter uma equipe maior. E essas funções são um pouco mais divididas. Hoje em dia, eu trabalho nas três áreas da iluminação, criação, operação de luz e técnico de luz. Como técnico, eu faço uma parte, hoje em dia, que é de coordenação técnica. De grupos que vêm de fora do país ou então de festival, enfim. A ponte entre a equipe do espetáculo e a equipe do... da casa, né? Do teatro. Além da parte técnica de luz, eu faço a parte de cenotécnica, que seria a parte de construção de cenário. Faço um pouco da parte de criação de cenografia. Isso já entra na parte artística também, né? Assim como a iluminação na parte de criação, que são mistos, né? Um pouco... tem tanto área técnica quanto artística envolvida. Operação de luz também tem parte artística. Porque enquanto você está operando a luz do espetáculo, você está atuando junto com o elenco, né? Eu só não faço figurino, cenário e maquiagem. Atuo, dirijo, ilumino, filmo, edito, canto, dou aulas. Muito difícil definir uma coisa só hoje, porque a nossa área também se expandiu muito, né? Até em função dessa questão da pandemia, a gente se multiplicou também. O que me move a continuar nessa área é... Eu sinto prazer em fazer. Agora que eu já estou ficando mais velho, eu sinto menos prazer na parte de peão, né? Carregar peso, montar luz, subir na escada 50 vezes pra afinar a luz. Mas ainda sinto prazer nisso. Mas principalmente na parte de criação e na parte de construção de cenário. Planejar ou como o cenário que tem um desenho feito por um cenotec, por um cenógrafo. Como que ele vai ser feito em termos de que material, quão desmontável ele vai ser, qual vai ser a praticidade pra montar na hora do espetáculo. E também é porque eu pago as contas de aluguel, né? Eu não sei se eu sei racionalmente, assim. Eu entrei na faculdade de artes cênicas sem saber se eu queria ser atriz. Eu saí sem saber o que eu queria fazer. E aí eu encontrei essa área. É um trabalho que eu me sinto realizada fazendo. E que eu não sinto como eu já senti em outros trabalhos, assim. Tipo, ah, eu vou ter que trabalhar. Não, é uma coisa que eu faço no meu final de semana e que não é um peso. É um trabalho que eu faço com muito gosto, assim. Então isso só me faz querer continuar nessa área. Eu me fiz muito essa pergunta esse ano. Eu não sei se eu tenho condições de responder, assim. De certa forma, eu acho muito importante, assim. Pra mim foi muito importante. E acho que a arte tem muito essa potência, né? Eu acredito que não deixar isso morrendo em outras pessoas, não deixar isso acabar, é o que me move, assim. Ah, eu sou apaixonada. Às vezes ganho bem, às vezes ganho mal, às vezes é difícil, às vezes é fácil. Na maioria do tempo é muito trabalhoso. Mas o resultado é tão legal, é tão fantástico. No Centro Cultural Casarão eu tive uma oportunidade muito legal de trazer uma turma de alunos. Ali deu pra ver muito esse efeito, assim. Eu preparei a sala toda, né? Baixei as cortinas, as rotundas. Preparei as janelas. Arrumei a luz, plateia. E recebi eles lá fora. Quando eu abri a porta e levantei a cortina pra eles entrarem, eles entravam fazendo... Nossa, que legal! Olha só! Nossa, eu nunca pensei! Ai! E no final, depois de tudo aquilo, as pessoas... Eles eram adolescentes, assim. 14, 15 anos. Eles vinham perguntar como é que fazia pra participar, ou pra fazer aulas de teatro, ou voltar, como é que era a programação. É isso que me traz pra esse lugar. Que é o de ver a transformação das pessoas do lugar, né? E das pessoas no lugar. Algumas vezes eu me sinto invisível no trabalho, algumas vezes não. Sim e não. Muitas vezes sim. Quase sempre. Muitas vezes. Muitas vezes. O que é doido é que às vezes essa invisibilidade gera uma coisa ruim, e às vezes essa invisibilidade gera uma coisa boa. Não enquanto há o glamour do artista ali em cena, que recebe uns aplausos, parte daqueles aplausos também me acalentam. Mas eu diria que é mais dentro da relação do trabalho que a gente acaba estabelecendo, né? É um meio muito complexo. Tem momentos em que é muito... que causa uma certa revolta. As pessoas chegam no espaço sem a dimensão do trabalho que é manter o espaço. Quando você é técnico numa casa. falta uma consciência, tanto de quem convive no espaço, usa o espaço, quanto de quem às vezes vem só para usufruir. Pouca gente sabe que o nosso trabalho existe, da forma como ele é. Eu acho que as pessoas têm um pouco a impressão de que você, tipo, chama uma empresa e o negócio está feito. No geral, a área técnica, ela é uma área invisível, né? Se tudo der certo, ninguém fica sabendo que tinha técnico no teatro. É parte do trabalho não ser visto. Quanto menos verem o técnico, quanto menos suspeitarem que a gente está ali, às vezes é melhor. Em função de manter essa sensação de... Eu não sei o que é, mas foi fantástico. Quanto menos a gente aparece, é melhor. Significa que a obra está mais amarradinha. E eu acho que quando o negócio pega também, aí as pessoas identificam que a gente existe, né? Na hora do pepino, do perrengue, a gente aparece. Mas, por outro lado, também há uma invisibilidade no sentido de reconhecimento financeiro, de reconhecimento de respeito, enquanto profissional, enquanto trabalhador da área. Às vezes, enquanto artista, a gente ouve coisa do tipo, ah, mas fulano só aperta botão. Como se não tivesse nenhuma criação no trabalho de operar a luz, criar, montar. Não está dissociado. Tem uma lida do grupo, da produção com quem você está trabalhando, que, para mim, é muito importante. Para mim, é muito importante chegar e cumprimentar todo mundo e todo mundo me cumprimentar. E, para mim, é muito importante também, se eu estou em cima de uma escada, que as pessoas tenham alguma atenção, algum cuidado com isso, né? E não é sempre que isso acontece. Então, nesses momentos em que a gente está lá, penando, fazendo um trabalho que é de risco, que é de altura, que é de eletricidade, e parece que não está acontecendo nada, que outras coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, nessas horas, isso me irrita bastante. E eu acho que, como em outras funções, muitas vezes a gente acaba sendo maltratado. E esse tipo de invisibilidade, eu acho que me dói mais hoje em dia. A invisibilidade que, às vezes, a gente vê até numa planilha de orçamento que é feita, né? Nossa função não aparece ali, ou quando aparece é com que sobra do dinheiro. Geralmente, o artista, o máximo que ele faz é agradecer, apontando para a cabine de luz e som. E eu já fiz isso como ator também várias vezes. Mas, mesmo que a pessoa fale o meu nome, não é isso que me faz sentir menos invisível. Por exemplo, eu trabalho num espetáculo que veio com uma palhaça da Suíça, H. de Uther. Eu trabalhei na coordenação técnica da turnê nela no Brasil. Foi um trabalho bem extenso, ao todo foram uns quatro meses de trabalho. Meu nome está na ficha técnica do programa, mas, no fundo, isso não significa nada. Nem para o público, nem para o programador do Sesc, ou, sei lá, do lugar onde a gente foi se apresentar. Significa para a equipe que eu estou trabalhando. O produtor que me contratou, me contrata de novo, porque ele sabe que o trabalho foi bom. Mas, de modo geral, mesmo para o currículo, é uma coisa muito pequena. Então, tem essa invisibilidade. Como iluminador tem menos, o cenotécnico tem mais ainda. O cenotécnico, então, fica lá embaixo na ficha técnica, quando aparece. Eu não tenho problema com essa invisibilidade. Se eu estou satisfeito com o trabalho, o espetáculo é bom, o meu trabalho é bom, eu tenho uma possibilidade de ter algum envolvimento ali que não seja só cumprir ordens. Geralmente, eu sou contratado por pessoas que conhecem esse meu estilo e que aceitam isso. Esse não é um problema. Se eu sou contratado numa situação em que eu não posso ter esse tipo de autonomia, aí essa invisibilidade me incomoda, porque eu penso, meu, além de passar raiva, eu não estou ganhando quase nada com isso em termos para a vida. Na minha visão, pelo menos, todas as pessoas que estão ali dentro, integrando a equipe, têm uma importância muito próxima para que aquilo aconteça. Eu acho que isso, as pessoas perdem a perspectiva de que o profissional da técnica faz parte do todo. O espetáculo não vai acontecer legal se não tiver todo mundo junto. E todo mundo inclui a técnica. Tem uma frase que o João Donda, ele era o técnico, o meu chefe lá na USP. Ele falou uma coisa que para mim sintetiza muito. Quando termina um espetáculo, você pergunta para a plateia o que você achou da luz do espetáculo? E a pessoa fala ah, não sei, nem percebi. Esse é quando a luz é boa. Uma luz boa é uma luz que ela não chama mais atenção do que o espetáculo, né? Ela só faz o espetáculo acontecer. Óbvio que tem algumas estéticas em que a luz é um personagem, né? Fora essa estética. O Chico falou uma vez que a gente é o primeiro a chegar e o último a sair. Eu acho que isso representa muito o nosso trabalho. Magia, trabalho e suor. Aprender a ter a tranquilidade que só o desespero dá. Ultimamente é Queen. Aqui no casarão eu penso em João Arruda. No momento, Itamar Assunção. A sopa da Adriana Calcanhoto. Qualquer uma. Tente. Azul. Vou falar uma cor de luz, combo blue. É... Todas. Samambaias, todas. Gosto de plantas. É... Planta... Gosto muito de flores. Muito mesmo. E uma que... Eu me encantei bastante esse ano foi a camêndola. Ah, gatinho. Gato. Gato e cachorro. São parceiros aqui da casa. Aquela ave que tem na esquina ali que vai para o casarão. É... Amplas. Praia. Sem sobra de dúvidas floresta. É um cheiro que é mistura de pó, suor e cera de pálculo, sabe? Pato molhado. Mirra. Margarida. Margarida. Sei lá. É... Eu vou adotar uma gata essa semana, né? Então vou ter que falar gata. Oceano. Dama da noite. Participar da equipe que realizou o PURCH aqui em Campinas. Pra muita gente que tem uma vivência de anos no teatro, que talvez nunca tenha passado por uma coisa tão grande quanto aquela, assim, em termos de produção, de número de artistas participando. Era o aniversário da cidade. Quando a gente começou, assim, a gente não tinha dimensão de que pudesse juntar tanta gente naquele Largo do Rosário. Realmente foi muito impressionante. Acho que foi uma das experiências mais fortes, assim, profissionais. Depois foi um desafio bem grande. Mas realmente foi muito emocionante ver aquele tanto de gente acompanhando um evento de teatro, participando ali. Isso foi muito transformador. Teve um momento que foi bem decisivo. Eu estava saindo de um trabalho e eu estava na minha penúltima semana do aviso prévio. E aí eu recebi uma ligação do Sesc Paraty, que eu tinha mandado um currículo já fazia uns três meses pra trabalhar na Flip. Você pode vir pra cá semana que vem? Tá bom, né? Eu saí do trabalho, não deu uma semana, eu estava num ônibuzinho pro Paraty. Eu tinha que ter noção de tudo que estava acontecendo. Três palcos diferentes, um palco aberto, um cinema, um palco fechado, mas era tudo estrutura de lona, assim, lá no Sesc Caboret. E foi, assim, muita responsabilidade. Fiquei uns dez dias, assim, tensa, mas, ao mesmo tempo, várias coisas aconteceram. Eu preparei um teatro pra receber a Fernanda Montenegro e isso, pra mim, é, assim, uma das grandes coisas que aconteceu pra mim. Eu conheci o Neném, iluminador lá do Rio de Janeiro, e ele falou, tá, mas você quer ser técnica ou iluminadora? Eu tô há dois anos com essa pergunta ecoando na minha cabeça, mas talvez eu discorde até do Neném, por isso que eu não consigo responder essa pergunta. Porque eu gosto muito das duas coisas. Ele quis dizer, né, tipo, você quer montar ou você quer criar? Mas eu aprendi essa profissão fazendo tudo, que eu acho que é um pouco característica de como a coisa acontece em Campinas. Aqui em São Paulo, eu já sinto que é um pouco diferente, assim. Essa pergunta me guiou pra seguir. Olha, tem duas. Uma muito boa e uma muito ruim. A muito ruim, um grupo de teatro tava inaugurando um teatro numa cidadezinha, aqui do interior de São Paulo, não sei, não lembro qual cidade que era, acho que é São João, alguma coisa assim. E a estreia do espetáculo ia ser com o Xen, que é um espetáculo do Lume que eu trabalhava na época. E era a primeira apresentação que o diretor, o Tadashi Endo, ia assistir depois da estreia e a primeira vez que ele ia assistir comigo operando a luz. E por onde a gente passava, todo mundo elogiava a luz. E justo nessa vez, aconteceu de, eu cheguei na apresentação, era na sexta-feira, cheguei na terça-feira à noite na cidade pra montar a luz e o teatro tava sendo construído ainda. Tavam passando o Sintec nas pedras do chão, construindo o telhado, sabe? Pintando parede. Tipo, umas quatro horas antes de começar a apresentação, eles estavam instalando o vidro na cabine de luz e som. Eu só comecei a poder montar a luz na quinta-feira à noite, finalzinho da tarde, começo da noite, que eu comecei a montar. Então, fiquei terça e quarta sem fazer nada. E aí, eu fui durante 35 horas sem dormir, beber água, fazer xixi, tomar banho, comer. E o espetáculo começou com quase uma hora de atraso, porque não deu tempo de terminar a luz. Vários efeitos a gente não conseguiu fazer também. Essa foi uma escola, porque eu tentei fazer a luz inteira desde o começo e eu já tinha todas as dicas que não ia dar pra fazer tudo. Então, o que eu devia ter feito era selecionar o que é importante, o que é o principal, né? E limar já algumas coisas. E uma muito boa foi com esse mesmo espetáculo, o XZEN, mais ou menos um ano, dois anos depois. A gente foi pro Equador, Guayaquil. E era na beira de um rio ao ar livre, um espetáculo bem cheio de blackout, bem que não tinha nada a ver com aquele espaço, aqueles palcos de show de prefeitura. e só tinha lampada a par. Não existia nenhum refletor ali naquela cidade que não fosse lampada a par. E nesse dia eu consegui fazer a luz e ela ficou muito bonita e ficou completamente diferente do que era a original, mas com a mesma essência do que era a original. E um dos efeitos era um gobo de estrela. E até o momento de começar essa cena eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer porque não tinha o gobo. E foi muito louco porque eu tava respirando junto com o elenco, fazendo junto o trabalho e na hora que começou a cena eu comecei a improvisar junto e foi meio que a sensação que eu tinha que eu tava dançando com eles e foi bem bonito, foi bem bonito mesmo. Sou foda. Teve um momento de tudo que eu fiz mas lá atrás que eu fui fazer um curso que era Porto Alegre em cena com o Wagner que trabalha com o Geralt Thomas. Eu queria muito fazer, era uma oportunidade muito legal, ela ia ser ofertada gratuitamente. Foi muito importante por N motivos. Depois que todo mundo tava inscrito ele pediu pra nos fazer um convite. Ele tava na cidade pra criar a luz de um espetáculo. Ele ia estar na quarta-feira à noite já trabalhando num galpão do Cais do Porto. Era um local totalmente alternativo. Não tinha nada de estrutura a não ser paredes e teto e um chão de concreto arrebentado. E eu cheguei lá e tinha andames pelo galpão. Não tinha um palco de madeira, não tinha uma cabine de luz, não tinha nada que a gente considere tradicional. E a gente chega no espaço e tá o iluminador em cima do andame montando a luz. Foi muito impressionante. Em nenhum momento ele tratou a gente como eu sou o iluminador ou eu sou o professor ou eu sei mais. Ele foi de uma generosidade com a gente. Não era tanto o professor ou o oficineiro, mas era uma coisa de ser. Ele era o que ele tava pra pôr. A gente viu ele trabalhando de uma forma muito consistente, muito genuína. E isso foi quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite, foi lá. Aí sábado a gente foi pra dentro do teatro. E nesse teatro eu tive experiências maravilhosas. E lá dentro desse teatro eu vi ele do outro lado, dentro da cabine, fazendo aquela mágica, né? Criando climas, criando sensações e oportunizando pra gente a chance de criar também, de uma forma muito livre. E daí no último dia, no domingo, à noite, ele criou um pôr do sol pra nós. Só com luz incandescente ele fez a gente se apaixonar mais ainda. Nesse último dia eu extrapolei a minha capacidade. Eu tenho um problema de visão e a Alice agravou bastante e eu tive que parar de trabalhar com isso por dois anos. Interrompi boa parte da minha faculdade até estabilizar. Dois anos depois eu pensei gente, eu tenho que voltar. Aquele curso foi muito marcante, foi muito forte. É uma referência pra mim até hoje de forma de trabalhar, de possibilidades de criação, de forma de ver a criação a partir da luz ou da ausência dela. Eu tenho um problema de visão que se chama ambliopia. Os meus olhos se desenvolvem de forma separada. Num deles, no lado de cá eu tenho alta miopia. Hoje eu tenho em torno de entre 15 e 16 graus de miopia do lado de cá. Então, eu tenho pouquíssima visão e do lado de cá eu não tinha nada. E daí, nesse último dia do curso estourou um astigmatismo e eu comecei a ver pontinhos brilhantes por tudo e eu tinha visão dupla eu não conseguia focar e aí eu tive que realmente dar um sossego pros meus olhos e pensar o que eu queria da vida. E eu podia ter largado o curso eu podia ter ido pra outra área eu podia ter feito um zilhão de coisas todos os dias quando eu entro no teatro eu fico pensando pode piorar não dá pra ficar longe não dá aí depois de dois anos deu uma estabilizada eu passei a usar óculos voltou a focar eu já não leio como eu lia tem muita coisa que eu não faço como eu fazia mas eu não consigo não fazer e trabalhar com iluminação é um pouco disso assim de me desafiar e continuar na medida do possível eu vou te dar vou te dar A CIDADE NO BRASIL